De repente pintam um gosto de alegria E a tristeza se esvai O avesso se transforma em desavesso E o moleque que é em nós desperta um grito Apelando pra sua nova renascença E a tristeza se transforma em desavesso Que nasceu Bate o pé, capoeira e dança Vai ciranda, rabo de arraia E saci, pererê Corro nesse tique, piquenique Nesse tempo quando o tique, tique, taque já bateu Joga a bola, rebola o vento Joga a bola, rebola o catavento, solta a pipa Nesse céu de nuvens Nesse céu de nuvens Vai, moleque, vadio, vai Vai, moleque, vadio, vai Na corta, bamba, pode ser bebeão Olha o boi, chicotinho, tá queimando Dança a quadril e solta a rojão Que hoje é festa no arraia Pula essa ponteira, menina Que hoje tem batata, dança e iquetão pra se tocar Dá um taco, teleco, taco Tem pipoca e sanfoneiro pra tocar Até o sol raiar Até o sol raiar Vem, moleque, vem Desperta o riso, sonha a sorte de quem renasceu E não se aveste, não, moleque Que ainda existe o sol nascente para responder Meu chamado pra viver outra vez Viver outra vez Viver outra vez Corre nesse pique, piquenique Nesse tempo, quando o tique, tique, taque já bateu Joga bola, rebola, vento, voando, canta, vento Soltar pico, é nesse sal de nuvens Foi nesse sal de nuvens